E aí DJ GM, é o GM, o Beat Salve, um forte abraço sincero e leal Pros maloqueiro ver de guerra original Nós é periferia, chapa na bobina E qualquer quebrada vira o meu quintal Jardim 3 maloca que é minha raiz Foi lá que eu nasci, me tornei bigão Aqui tem 10 volts, 220 volts Aonde você trova os que não fica em choque Clima ensolarado, tem jogo no morro Tímido Itacairo, os mané cabulou E queima gordurosa, põe fogo no porto Valendo 50, caiu uma taça de ouro Lembrei dos relíquias, tirei do baú Da leste, uma lenda criada em Jaú De chinelo e bermuda lá no Barracuda E eu me piquei com a louca lá da Sona Sul E eu vim de lá, vários também Da onde o filho chora e a mãe não vê O sonho dos maloca é viver feliz E muita malandragem pra sobreviver Independente de onde for Salve pra todas as quebradas A mim eu carrego no peito e não largo por nada Independente de onde for Salve pra todas as quebradas A mim eu carrego no peito e não largo por nada Salve! Um forte abraço sincero e leal Pros maloqueiros ver de guerra original Nós é periferia, chapa na bobina E qualquer quebrada viro meu quintal Jardim 3 maloca que é minha raiz Foi lá que eu nasci, me tornei bigão Aqui tem 10 volts, 220 volts Aonde você trova os que não fica em chance Clima ensolarado, tem jogo no morro Tímido Itacar, os mané cabulou E queima gordurosa, põe fogo no porto Valendo 50, caiu uma taça de ouro Lembrei dos relíquias Tirei do baú Da leste Uma lenda criada em Jaú De chinelo e bermuda lá no Barracuda E eu me piquei com a louca lá da zona sul E eu vim de lá, vários também Da onde o filho chora e a mãe não vê O sonho dos maloca é viver feliz E muita malandragem pra sobreviver Independente de onde for Salve pra todas as quebradas A mim eu carrego no peito e não largo por nada Independente de onde for Salve pra todas as quebradas A mim eu carrego no peito e não largo por nada